Esta visita de Estado representa, por um lado, o reconhecimento daquilo que é o peso da comunidade guineense em Portugal, uma comunidade a vários títulos notável, pelo contributo que dá para a economia portuguesa e para a justiça social no nosso país. São muitos milhares de irmãos guineenses, certamente mais de 24, porventura 25 mil, que todos os dias afirmam esta fraternidade. Do mesmo modo que temos uma comunidade portuguesa na Guiné-Bissau, que está a subir permanentemente e que se aproxima, um destes dias, dos 10 mil. O que já não acontecia há muito tempo. Há aqui uma estabilização no relacionamento entre os dois povos, que corresponde à estabilização no relacionamento entre os dois Estados, e, portanto, um período muito importante e fecundo nas nossas relações bilaterais. O facto de a Guiné-Bissau mostrar uma estabilização institucional, que se traduz neste momento em viver o que Portugal já vive há praticamente oito anos, e outros Estados de língua oficial portuguesa vivem há menos tempo também, que é uma coabitação estabilizada, mostra como, num quadro de sistemas de governo que não são exatamente iguais, tem um pano de fundo semelhante, que é o semipresencialismo, mas nos casos mais presencializantes, outros casos menos, mostra também a criação de condições para a cooperação bilateral e para a atividade conjunta multilateral. Tudo isto transforma esta visita numa visita muito especial. Se juntarmos, finalmente, a capacidade de diálogo que tem existido, a nível dos dois chefes de Estado, de diálogo, de amizade fraternal, e também do chefe de governo português, uma vez que o sistema guineense é presidencializante, tento do semipresencialismo, o que implica um contacto executivo forte, em conjunto, naturalmente, com o governo guineense, tudo isso dá a esta visita uma força política muito grande. Nos tempos que estamos a viver, no ano em que celebram as cinco décadas da independência da Guiné-Bissau, num momento que se prepara a presidência pela Guiné-Bissau da Cplp, no ano em que terminou, há poucos meses, a sua presidência da CDAO.